e vamos dar um tchauzinho para a natureza a gente volta em breve né aqui ó uma sacolada de lixo só de dar uma voltinha ali ó sacolinha cheia de lixo estamos levando embora né recolhemos um monte de lixo né tchau tchau só que é assim ó infelizmente é assim ó quem passa passa deixando lixo ó ó ó tanto de lixo e nós vamos recolher agora né pessoa vem aqui ó não recolhe nem o lixo que deixa poderia vir aproveitar só não deixa de deixar o lixo já estaria ótimo né mas poderia fazer assim ó trazer uma sacolinha e passar recolhendo